Bom, é um sabadão de festa e eu tenho a grata satisfação de receber aqui o camarada que vem lá da capital do Araguaia, né? Fora da linda, belíssima Barra do Garças, tem a honra de convidar aqui o Genito. Chega pra cá, Genito Santos, o celebritário. Cadê o microfone dele? Tá aqui? Vai nesse aqui mesmo. Vou pegar o microfone aqui, presta o microfone aqui pra me falar com o Genito. Ô Genito, você tá bom, mestre? Vamos bater um papo aqui no boteco aqui. Chega pra cá. Genito Santos, lá da capital do Araguaia, Barra do Garças. Bom mesmo, Genito? Prazer, Alizona, estar aqui no seu programa. Satisfação é nossa. Barra do Garças, gosta muito do seu programa. Eu tenho acompanhado, rapaz, a moçada lá na rádio de manhãzinha. O Genito, pra mim apresentar ele melhor, ele faz um trabalho chamado Rotas de Mato Grosso. Ele mostra um Mato Grosso que o Mato Grosso e o Brasil ainda não conhecem. Ele não mostra só ali o feijão com arroz, não. Ele busca mesmo a essência e tem histórias incríveis, né, Genito? Hoje eu passei até perfume. Ah, tá cheiroso aqui, rapaz. Vai sair na televisão. Porque eu sou conhecido aí, aí fora. Ah, você não é o menino da caverna, do mato? A gruta? Do cerrado? É verdade. Mas a gente tem feito esse trabalho com muito carinho aqui na TV Gazeta. Quer tomar uma palavra, vamos tomar água aqui. Vamos beber água enquanto eu procuro. Vai beber. Não, é a caneca de barro, mas é água. Esse trabalho Rotas de Mato Grosso, você mostra aí o turismo, a gastronomia e as belezas e a história também de Mato Grosso. As aventuras mais diversas que nós encaramos para contar uma história diferenciada desse estado. Nos lugares longínquos desse estado, onde as pessoas não querem ir, nós estamos lá enfrentando aí as estradas ruins, a mata fechada, fazendo esportes radicais como o rapel, a canoagem, o raft, às vezes saltando de paraglide, tudo que for necessário para mostrar um Mato Grosso diferente. Olivalente mesmo, né? É isso aí. Eu já acompanhei várias matérias dessas que você faz e quem não conhece o Mato Grosso, quando a gente sai do estado do Mato Grosso, que vai ali para o sul do Brasil, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, e que as pessoas tenham a oportunidade de nos acompanhar, porque muita gente nos acompanha também pela internet, e eles perguntam, mas Arizona, é porque na verdade a concepção é assim. Acredito que Cuiabá, ali no, por exemplo, lá naqueles paredão de pedra de General Carneiro, é pertinho, não, é longe, são 500 quilômetros, né? É muito longe, o Mato Grosso é um estado de dimensões continentais. Perfeitamente. Eu posso dizer isso porque eu viajo muito e até hoje, há mais de 10 anos fazendo isso, eu não conheço quase nada ainda, né? A gente sempre se surpreende, agora recentemente nós estivemos ali na região do Paredão Grande, próximo à Primavera do Leste, e conhecemos uma parte selvagem do Rio das Mortes. Quantos lugares interessantes e que a gente nunca pisou, que a gente nem tinha noção de que aquilo existia. Então, o Mato Grosso é assim, é cheio de surpresas, é cheio de aventuras, o povo Mato Grosso é um povo muito aventureiro mesmo. É fantástico esse Mato Grosso, porque a gente tem aqui três ecossistemas, né? O Pantanal, o Cerrado e a Amazônia. Olha aí, o Zé Mota está ilustrando aí. O Araguaia também, né? O Araé, o Araguaia, né? Que já cai ali, o Parque do Cerrado já entrando pro... O Araguaia cai no Cerrado, né? É, o Araguaia ele passa em meio ao Cerrado, né? Meio ao Cerrado. Então, ô, 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 ô Na verdade, a história dele começou aqui em Cuiabá em 1925, quando ele veio da Inglaterra supostamente para procurar uma cidade que ele denominou de Zê, estaria na região nordeste do estado de Mato Grosso. E ele saiu com a sua expedição em 4 de março de 1925, passando por Chapada dos Guimarães, que foi em direção ao Xingu, e a história dele se transformou em um dos maiores mistérios até hoje. Essa história ficou tão assim, ela foi tão divulgada que foi a fonte de inspiração para George Lucas e Steven Spielberg para a série cinematográfica titulada Indiana Jones. A trilogia, né? Então, a verdadeira história de Indiana Jones aconteceu em Mato Grosso, o Coronel Fawcett. É uma história fascinante, nós tivemos a oportunidade de percorrer um pouco dessa trilha até onde ele marcou, ele escreveu, né? E os peões que voltaram a Cuiabá trouxeram essas cartas, as fotografias. E depois de um certo ponto a mais de 500 quilômetros de Cuiabá, já na região do Xingu, ele com a sua expedição, sumiram misteriosamente. E depois dele, mais de 100 pessoas também desapareceram naquela região. Até hoje, Arizona, a região mantém as características selvagens. Nós tentamos fazer um pouco de carro, veículo off-road, mas não é possível ainda. É a pé, descendo de rapel e todo tipo de... Nesse trabalho que você fez, essa matéria que você produziu aí, vocês chegaram até onde? Supostamente, pelo que ele deixou nos seus manuscritos, nos seus mapas, ele teria sumido próximo da região de Canarana. Hoje está totalmente mudado aquilo ali, né? Mas tem, mas tem... Quais as etnias que tem por aquela região ali? Não foi... Bom, ninguém sabe. Tem muitos índios, tem várias etnias. E é naquela época, no início do século... Três fatores poderiam ter ocorrido com ele, né? Assim, para ele ter sumido. Primeiro, os animais selvagens, que eram muitos, até hoje ainda existem. Depois, os índios selvagens também. Ainda existem alguns índios que estão quase selvagens. Não estão totalmente, mas ainda existem muitos. E a malária, que naquele tempo matava, né? A maleita, né? A maleita. Matava muito, né? Esses botão aqui, até aqui não, mas o botão da camisa dele. O macaco não podia ver aquilo ali, que já engolia achando que era cumprimento, né? Zenito, obrigado pela tua vinda aqui, cara. Parabéns pelo brilhante trabalho que você faz, por mostrar Mato Grosso para o mundo, quem realmente somos, o que temos e por que é que a gente tem que preservar esse trabalho aqui. Você agora vai estar nos ajudando aí, por onde passar agora também pelo Mato Grosso, trazendo para nós aí o que você está vendo aí e que se enquadra aqui no nosso perfil. É, na verdade, também nós vivemos um pouco dessa cultura matogrossense bem de perto, né? Então nós estamos sempre vivenciando acontecimentos interessantes, festas caipiras que acontecem no nosso estado. Mostrando a cultura, né? Vamos trazer um pouquinho disso para cá? Leva um abraço para todos lá da região da capital do Araguaia, né? Para o nosso querido... Vou dar esse abraço aqui. Barra do Garça e toda a região. Um abraço a todos de Barra do Garças, de Pontal do Araguaia, de Aragaças, toda a região do Vale do Araguaia, que curte o programa do Arizona e é um programa muito bacana. Você é descendente de quê? Nordestino? Tem gente que fala que eu sou inca, outros falam que eu sou... Inca, maia, azteca! Fala que eu sou índio, mas na verdade meu pai era goiana e minha mãe é mineira. Ah, então tá em casa, então. Um abraço, Genito. Parabéns, sucesso. Eu sou de General Carneiro. General Carneiro. Um abraço a todos aí. Esse é o nosso querido Genito. Rotas de Mato Grosso aí. Pro Mato Grosso que ninguém conhece, né? É, tá descobrindo agora. Valeu, mestre. Valeu, um abraço. Um abração, sucesso. Tchau, tchau.